Quando você me toca não arrepia a pele, Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também, a gente tá enganando quem, Tá tudo fora do normal, No momento a gente pode ser tudo, tudo, Menos um casal. Dou a quem doer, no caso eu, Vou indo embora com minha ficha limpa, De saudade de cabeça erguida, Eu vou sofrer, mas não vou recair, Mas já você vai precisar de mim. Dou a quem doer, no caso eu, Tô indo embora com minha ficha limpa, De saudade de cabeça erguida, Eu vou sofrer, mas não vou recair, Mas já você vai precisar de mim, Pra te tirar do fundo desse poço, Que eu saí. Eu não tô feliz, você também, A gente tá enganando quem, Tá tudo fora do normal, No momento a gente pode ser tudo, 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 Menos um casal. Dou a quem doer, no caso eu, Tô indo embora com minha ficha limpa, De saudade de cabeça erguida, Eu vou sofrer, mas não vou recair, Mas já você vai precisar de mim. Dou a quem doer, no caso eu, Tô indo embora com minha ficha limpa, De saudade de cabeça erguida, Eu vou sofrer, mas não vou recair, Mas já você vai precisar de mim, Pra te tirar do fundo desse poço, Que eu saí. Eu vou sofrer, mas não vou recair, Mas já você vai precisar de mim, Pra te tirar do fundo desse poço, Que eu saí. Pra te tirar do fundo eu, Tô indo embora com minha ficha limpa, A CIDADE NO BRASIL